Meu irmão, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal, e olha, vamos ser sinceros, o mascote horror é um negócio complicado. Esse gênero, né, foi criado há pouco tempo, apesar de já ter, ó, muitos e muitos e muitos anos. Pioneiro disso, se eu não me engano, foi FNAF mesmo, né? Mas a gente sempre teve uma visão muito ruim dos mascotes horror, que é cópia por cima de cópia, tá certo, pessoal, preguiçoso e tals, e é certo mesmo, isso daí é verdade mesmo. Mas, ultimamente, galera, tivemos aí pessoas, né, desenvolvedores solo e empresas também, empresas sensatas, com ideias diferentes, e não Ctrl-C, Ctrl-V de coisa que já existe, finalmente decidiram fazer algo diferente. Tanto faz, meu irmão, se você gosta de FNAF, tanto faz se você gosta de pop, tanto faz se você gosta de qualquer um deles. Não tô me referindo a fangames, porque a maioria deles não permite, por exemplo, o criador de band, ele não permite fangames do jogo dele, e o cara tá no direito dele, né, galera? Mesma coisa com o Power Playtime, tudo bem, direito deles, né? Mas, jogos que não são fangames, as que são inspirados nesses jogos aí, a gente pode falar que, pô, tá certo, né? Só que aí você vai olhar o jogo, é um Ctrl-C e V do negócio, dando apenas cores, às vezes. Mas, você quer realmente falar que isso daqui é um gênero de terror que tem futuro? Não tem, cara. O pessoal só quer saber de copiar os outros. Porém, ultimamente tivemos aí vários jogos, né, com ideias completamente diferentes. Tivemos aí o Zoonomaly. O Zoonomaly não foi tão, tão bem aclamado assim, porque lançou com vários bugs e lançou até caro. Também é um jogo que é muito enjoativo, mas é um jogo diferente que teve o seu sucesso, né? Tem gente fazendo vídeo do jogo até hoje, diferente de um jogo tão bom como o My Friendly Neighborhood, que o pessoal esqueceu totalmente. Além disso, tivemos aí Indigo Park, mesmo que ele se inspire bastante na mecânica do FNAF SB, que se inspire em algumas coisas em Pop Playtime. E diga, quando você vai jogar Indigo Park, onde que você vê inspiração em Pop Playtime. Mesma coisa que o pessoal fala aqui, nossa, Pop Playtime é uma cópia fajuta de FNAF. Você vai jogar Pop Playtime, o que que você vê de FNAF nele? Não tem nenhum tipo de ligação com FNAF. Quando, na verdade, eles se inspiraram na história de FNAF. A história de FNAF envolve crianças e possessão, a alma entrando dentro de bichos, etc. Que eles se inspiraram e fizeram o mesmo. Pegaram experimentos a colocar dentro dos experimentos. Vocês percebem que foi uma inspiração, só que a inspiração na parte da história também deu muito certo. Indigo Park, milhões de pessoas já jogando o jogo, vai lançar outro jogo, é Fiending Frank. Um jogo que tem um potencial absurdo pela ideia completamente diferente que ele tem. E outros jogos que lançaram recentemente. Será que isso indica mascote horror? Este gênero de terror que, meu irmão, há um tempo atrás não tinha nenhum tipo de jogo decente lançando. Será que a gente vai ter uma luz? Provavelmente sim, galera. Eu disse pra vocês, há um tempo atrás, esse gênero mascote horror não vai dar certo. O pessoal não quer inovar. O pessoal só quer saber de copiar, 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 Pop Playtime, FNAF, etc. Mas agora tá mudando as coisas. Vocês percebem que o pessoal tá se inspirando. Tem algumas coisas de Bendy. Pra ir na história. No caso aqui de Fiending Frank, você pode até ligar ele com o Boxe Bull. Olha a diferença, você faz parkour no mapa, né? De primeira, você nunca liga isso. Então, tipo assim, é um negócio muito legal que o pessoal tá fazendo. Finalmente o pessoal tá inovando, né? Porém, tem um lado ruim nisso. A gente sabe que o pessoal é muito... Tá em falta hoje em dia jogos que inovam. Porém, galera, quando um jogo resolve inovar, ele não dá certo. Às vezes. No caso, M.R. Hopps. O sucesso não foi tão grande assim quanto merecia. O resultado, hoje em dia você não vê. Muito difícil você ver gente falando de M.R. Hopps. My Friendly Neighborhood, o resultado foi muito pior. Claro que o preço do jogo, o decorrer dele ser enjoativo, influi nisso. Mas é um jogo que tem uma história sensacional. Personagens cativantes. E o jogo não foi bem. Então, galera, mesmo com inovações, às vezes o pessoal não valoriza jogos que tentam inovar. Pra que esse ramo dê certo, precisa dar valor a esse jogo, gente. Toda vez que você vê um jogo inovador, cara, apoie. Apoie porque isso faz muita diferença. Pra que um ramo e uma categoria de terror, uma categoria de jogos, peça ainda mais. O que você acha? Será que finalmente ramo vai pra frente? Comente aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!